Eu lembrei que na música Andarilho, também, você fala do rio Irecê. Que não existe. Não existe esse rio? Não existe, mano. Tá só no imaginário. E tem uma coisa engraçada, que tava eu e Caetano, tava na sala. Eu tinha feito a canção, aí fui apresentar pra Paula e pra Caetano. E aí, eles ouviram a canção e a música, assim… Na real, a música era Tietê. Chamava Tietê? Era o rio Tietê. Gente, desculpa. É que assim, o rio Tietê poluísa. Eu sou nordestina. Mas é isso, eu sou nordestina. Nunca soube, nunca entendi lá de onde eu tava. Ah, você não sabia? Não sabia. Na época, eu não sabia. Eu não sabia que o rio Tietê era podre. É porque não era pra ser mesmo. Acho que você já tava ali realmente podre. Eu escrevi, assim, nas margens do rio Tietê. Não, não! Tragédia, a música não ia pegar. Caetano, Caetano olhou e falou assim, você tá louca. Ele… Não dá. Eu falei, por que que não dá? Você tá louca. Não, porque você sabe o que é o rio Tietê, Maju? Eu amei. Cara, eu vi duas fotos que eu me lembro até hoje. Uma foto era preta e branca, que era preto e branco mostrando como era o rio. Antes. Porque era antes. Quando ele era rio, entendeu? Antigamente. Antigamente, que era a foto preta e branca. E aí, veio a foto colorida, que… Aí você viu bosta, escutou. É, a realidade, né? Um surto. E aí, Caetano fala assim, e agora, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar alguma coisa aí. Um outro rio que termine com E. Aí eu falei, mas Caetano, é porque eu morava no Nordeste. E eu queria ir pra São Paulo, Sudeste, viver. Então, meu rolê era, eu quero estar nas margens do rio Tietê. Era isso! Ele falou, então, mas o rio Tietê não vai dar, que você vai fazer o quê? Eu falei, seguinte, vou procurar uma palavra. Ah, Irecê tem rio? Ele falou, não tem. Eu falei, vai ter agora. Ah, nasceu um rio ali. Aí nasceu um rio, o Irecê. Assim como Caetano inventa palavras, ela inventou o rio Irecê. Não, e logo em seguida, ele falou sobre licença poética. Ele disse, nós temos licença poética para criar palavras. Nós poetizas, compositoras. A gente podia colocar o nome daquele canal do Itaiangá, de rio Irecê. É, na frente da casa de vocês. Mas fede, amiga. Fede. Aquele canal fede? Você não acha, né? Tem até passarinhos lá. Mas passarinho tem no rio Tietê também. Tem capibara no rio Tietê também, né? Jacaré. É verdade. Os bichos tentam sobreviver, gente. Não, assim, a parte da frente do condomínio XXX está lindo. Mas quando a gente vai chegando ali naquela parte da entrada mesmo, lá, 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 na frente. Fede. Ai, não senti ainda. Não, você já entrou. A galera saiu. Não senti ainda. A Giovana mora lá. Gente, eu fui na ilha da Gigóia. Não, eu fui na ilha da Gigóia. A pessoa falou, não pode entrar na água. Eu falei, por quê? Ah, isso é. Não pode nem tocar na água. Nasce um braço. Então, não tem como. A gente tá rindo, mas é triste, né, gente? É. Meu Deus, que tristeza. É, uma denúncia. Que lindo de nervoso. É, de... Sem saber o que fazer. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais. assim como eu, então não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Música 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 Música